Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper, moro aqui em Portugal, compartilho um pouquinho do meu dia a dia e minha rotina com vocês. Hoje eu vou falar de um assunto bem bacana que é do seu interesse, eu tenho certeza que você que tá aí morando em Lisboa, Porto, e tá com a renda muito alta, tá procurando uma renda mais barata. Vou dar uma dica muito importante que eu tenho certeza que muita gente não pensou nisso e eu não vi nenhum vídeo a princípio comentando do que eu tô enxergando sobre os arrendamentos aqui em Portugal. Eu enxergo de uma forma diferente, muita gente me falando Thiago, o valor da renda vai baixar por causa da crise que tá rolando? Eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube me dá um strike, né? Mas o meu ponto de vista é que eu sempre disse, tenho que observar e ver o que vai acontecer, o que vai rolar antes de eu dar a minha opinião. Porque não adianta eu falar que vai baixar, sendo que ainda não baixou, né? Então nessa observação que eu venho desde que começou o problema que tá rolando no mundo, eu percebi uma coisa aqui em Portugal e eu vou dar essa dica agora. Então não sai do vídeo pra não perder essa dica top. Antes de começar o vídeo eu vou passar aquele recado bacana pra vocês, pra quem ainda não comprou passagem aérea e precisa comprar no precinho bacana, pra qualquer lugar do mundo, seja propriamente até no Brasil, pra viajar dentro do país, aproveitar um pouquinho assim que tudo isso melhorar. Compre com a Viva Viagens, a Viva Viagens se garante o menor preço e tá tendo várias promoções devido a esse problema da pandemia, as companhias aéreas estão voando pouco e estão baixando os valores. Então clica no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo chama o pessoal da agência, tá bom? Então agora vamos pro vídeo. Pessoal, eu não percebo tá baixando o valor das rendas nas grandes cidades ou até mesmo em Lisboa, Porto ou Leiria. Eu percebo que deu uma estabilizada. Lógico que um imóvel ou outro pode ter dado uma baixada, mas não é nada ainda significativo, algo que vai mudar a vida. Algo que fala assim, ó, a renda era 500 euros, baixou pra 250. Não, não tem nada de absurdo assim ainda que eu tenha visto. Pode ser que alguém tenha uma visão diferente, se você tiver alguma informação diferente que a minha, pode comentar aí debaixo do vídeo. Eu sei que tem muito português que me segue, angolano, brasileiro, então temos uma diversidade de pessoas que podem estar participando e colaborando com o canal. Então fique à vontade em comentar. Quem tá gostando do vídeo, já dá um like. Então vou falar pra vocês. Nos grandes centros eu não vejo grandes oportunidades. Porém, porém, eu vejo grandes oportunidades em cidades litorâneas, perto do mar. E vou explicar pra vocês agora o porquê disso. É uma situação bem simples que pouca gente parou pra observar. Muitas casas de AirBnB, muitas casas de verão, que é tipo pra arrendamento durante o verão que as pessoas arrendavam antes. Casas de temporada, resumindo, aí no Brasil tem muita também casa de temporada, que a casa fica fechada durante o inverno, só que, porém, durante o verão, o senhor e o dono da casa ganham muito dinheiro. Por quê? Essa casa que ele estaria arrendando aí por 300 e tal, 500 euros por mês, durante o verão, primavera, verão e o comecinho do outono, eles alugam por 500 euros por semana. Então, se você pegar a cidade de Esposém, de onde eu vivi, tem muita casa de verão, de temporada, né, como se diz. Nazaré, várias cidades no litoral de Portugal, até mesmo Viana do Castelo, que é uma cidade maravilhosa, tem muita casa de temporada. AirBnB, e o que acontece? Com esse problema que tá rolando no mundo, como eu disse, eu não posso ficar falando o nome, mas esse problema que tá rolando, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade, com certeza não vai vir os turistas que iriam vir durante o verão. E o que aconteceu? Esses donos dessas casas, pra eles não vale a pena deixar essas casas fechadas. O que eles estão fazendo? Estão alugando já o pessoal que quer alugar durante o ano. Porque ao invés deles quererem ganhar os 500 euros por semana que eles iam ganhar durante o verão, final aqui da primavera, começo do outono, eles não vão ganhar, porque não tá tendo turistas como tinham antigamente. Por causa desse problema, que tá fechada ainda a fronteira com a Espanha, normalmente a maioria dos turistas era aqui da Europa, então provavelmente não deve reabrir pra Europa. Eu não sei também se pra outros países deve abrir, isso daí ainda é uma incógnita. Dizem as boas línguas que vai abrir, outras dizem que não. Como não tem nenhuma fonte oficial, eu prefiro ficar neutro nesse assunto, tá? Que eu sei que vão me perguntar isso, então eu ainda não tenho uma informação oficial sobre. Quando eu tiver alguma informação que seja oficial, eu trago pra vocês se vai abrir ou não. Mas, vamos lá, pro que interessa. Eu estive olhando, então, Exposende, Nazaré, todo o litoral de Portugal, tá? Você vai encontrar várias oportunidades de casa pra rendar. E casas, eu vi na casa de 350 euros a 500 euros, muitas casas já tudo mobilada, com móveis. Então, pro pessoal que tá em Lisboa ou no Porto, que procura uma oportunidade de renda menor, mais barata, eu acho que a hora é agora. Porque tem muita gente que fica, ai, mas eu não sei se eu mudo, por que que eu vou morar no interior, por que que... Eu vou te dar várias motivos pra você fazer isso hoje. Deixar de morar na grande capital e morar no interior. Você deve ficar morando, sim, em Lisboa ou no Porto, se você ganhar muito bem. Você fala assim, Thiago, eu ganho bem, eu tenho muito dinheiro, eu quero morar na capital. Top! Eu acho que vale a pena, porque tem de tudo. Não se compara nenhuma cidade menor do que Lisboa e Porto, com a quantidade de coisas que você vai encontrar, diversidades nessa cidade. Porém, já no vídeo passado, a gente já falou que também é estressante. Se você procura qualidade de vida, cidades menores, você vai encontrar isso. Aqui, por exemplo, Leiria. Tem Nazaré, que é uma cidade muito bacana, que tem as ondas gigantes, é super turística, tá tendo oportunidade de imóveis pra arrendar. Em Leiria tem a Marinha Grande, tá? Que tem muitos imóveis pra alugar. Então, muitos assim, eu não tô falando que tá fácil alugar imóvel. Que vão meter o pau aí embaixo, certeza. Aí tem alguém, ah, tá falando que tá fácil? Não, não tá fácil alugar. Mas, ao meu ponto de vista, aumentou a quantidade de oferta. E a demanda diminuiu. Então, é a lei da demanda e oferta. Se continuar assim, aumentando a oferta, a quantidade de imóveis pra arrendar, e diminuindo a quantidade de pessoas a procurar, tende a estagnar o preço, ou baixar o preço. Isso daí é óbvio em qualquer lugar do mundo. Tanto que a gente vê isso, um exemplo, nos combustíveis. Você olha aí, hoje, em qualquer lugar do mundo, baixou o valor do diesel, o gasóleo, como diz aqui, e da gasolina. Por quê? Tem muita oferta de combustível no mercado, e com o negócio da quarentena que rolou no mundo todo, tinha pouco carro rodando. O que aconteceu? Eles estavam perdendo combustível. Então, caiu o valor. Então, é uma coisa bem simples. É oferta e demanda. Então, como a oferta pro lado do litoral tá aumentando, porque tem muita casa linda de AirBnB, muita casa de temporada, que tava tudo mobilada, tudo com tudo, pessoal. Até TV, às vezes, tem. Então, a oportunidade tá muito boa. E vou dar os motivos pra vocês agora, o porquê sair. Primeiro, se você ganha bem, fica na capital, por exemplo, ou numa cidade bem grande. Agora, se você ganha próximo do mínimo, ali, 700 euros, o mínimo é 635, mas se você ganha ali, de 700 a 800 euros, cada um de um casal, fica mantendo uma renda caríssima, em Lisboa, no Porto, para pra pensar, será se vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Então, o que eu indico pra vocês? Pega e vai morar no interior. Imagina, você pagar 500, 600 euros de renda, em Lisboa, no Porto. Daí, agora, você vê essas oportunidades. Óbvio que você tem que ver oportunidade de trabalho, na região que você vai ver a casa. Isso é óbvio pra qualquer um. Ah, no momento, agora, não tá legal de trabalho, mas como passou já o período de emergência, agora entrou de calamidade, as coisas começaram a engatinhar. Então, é o momento de você observar. Vai procurar a casa num lugar, entra no Indy, de ver emprego naquela região, como que tá. Primeiro, se você tá em Lisboa, no Porto, pretende mudar, por exemplo, pra Leiria, na região do litoral, que tem muita oportunidade de casa, manda currículo, procure emprego, não sai do certo pro duvidoso, sai do certo pro certo. Se você conseguir uma oportunidade de trabalho saindo de Lisboa pra vir pra região de Leiria, top, você não vai sair com uma mão na frente ou outra atrás. Você tem que fazer as coisas com responsabilidade, então não faça nada na loucura. Tem gente que vai falar, pô, o Tiago tá incentivando o pessoal sair, tem trabalho, tem tudo, vai meter a mão, as mãos pelos pés, né, como dizem no Brasil, aos pés pelas mãos, né, quer dizer, aos pés pelas mãos. Mas vai fazer loucura, não, faça as coisas pensadas, sempre planejadas, nunca deixe o seu planejamento de lado, planejamento é primordial pra uma mudança de cidade, uma mudança de país, ou até mesmo pra você comprar uma casa, um carro, qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida. Tá bom? A dica de hoje que eu dei pra vocês era essa, então procure em regiões do litoral, tem muita oportunidade de casa linda, maravilhosa, arrendamento bem menor que as grandes capitais, e digo mais, às vezes as casas são bem melhores, tá? Muitas casas em Lisboa e no Porto que são caríssimas, não valem o valor pelo imóvel. Muita gente fala, ah, mas lá é caro, é caro, mas vale a pena realmente alugar lá? Realmente o imóvel vale aquilo tudo? Até os portugueses que me acompanham sabem que muito imóvel está muito caro, muito imóvel, não vale o preço que estão pedindo. Não vale você pagar renda de 500 euros num apartamento super velho, que a classificação energética é super ruim, você vai pagar caro de energia. Então tem vários fatores que vai influenciar. Às vezes o apartamento não tem uma exposição solar, dá muito mofo. Então uma dica que eu dou pra vocês também, vai ver o imóvel, procura um imóvel que bata sol durante o dia, que pegue as paredes do apartamento e bata sol. Se você pegar um apartamento que fica escondido atrás de outro prédio, que não bate sol, a probabilidade de você ter mofo num apartamento é super alta. Portugal é um país úmido. Então segue mais uma dica pra você que está procurando um imóvel pra fazer as coisas com responsabilidade. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essa dica de procurar casa no litoral. Lá está tendo muitos preços, muito atraente. E muita gente vai falar, ah, mas no litoral não tem emprego. Eu morei em Esposende. Eu trabalhava em Barcelos, que é do lado, dava 15 quilômetros. Todos os dias eu trabalhava em fábrica. Então existe zonas industriais, sim, perto das regiões do litoral. Basta você pesquisar e procurar. Tá bom, pessoal? Vou dar um finalizado agora no vídeo. Eu agradeço você que acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado a cada um que acompanha o canal. Dá um like. Aproveita, compartilha com os amigos. E quem não me segue no Instagram, corre lá. Meu Instagram é Thiago Sniper. Quem me segue no Instagram, vê coisas que não vê aqui no YouTube, você vai acompanhar um conteúdo totalmente diferente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.